Lucas, eu não acredito, Lucas, eu vou ver pela mágica. Olha lá o Face, Lucas. O Face tá no nosso carro, Lucas. Olha lá. Que isso? Por que vocês não me convidaram para esta viagem? Vamos bagunçar, vamos bagunçar. Chega, Face. Chega, chega. Vambora. Fala, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da... Família Rocha. Eu sou a Rafaela. Eu sou o Lucas. Quem é essa menininha aqui? Manu. Manu. E hoje, gente, a gente está em São Paulo e amanhã a gente vai para o Parque do Damônio. Mas por quê? É porque a Alequina deu esse presente e ainda tá perto do meu aniversário. É isso aí, gente. O Lucas já resumiu tudo. A Alequina apareceu na nossa casa no vídeo anterior e deixou uma caixa misteriosa. E nessa caixa misteriosa a gente tinha ingressos por Parque da Mônica. E como o aniversário de Lucas tá chegando, nós resolvemos vir pra cá. Pessoal, nós estamos em São Paulo. O carro tá aqui. E por que eu decidi gravar pra você? Porque no caminho passou um carro muito estranho, gente. Um carro vermelho. E dentro desse carro vermelho tinha uma pessoa toda de vermelho, não era, filho? Era. E tava com a máscara do Face. Aí eu parei aqui, gente, pra ver se eu acho algum carro vermelho. Vamos ver, filho, se a gente acha algum carro vermelho por aqui? Gente, eu tô olhando aqui. Eu não tô vendo carro vermelho nenhum, filho. Tem um ônibus ali. Lucas, olha aqui. Tem um carro vermelho lá embaixo, tá vendo? Será que foi o Face, filho? Será que o Face tá seguindo a gente, pessoal? Nós vamos entrar aqui nesse restaurante que fica na estrada. Porque a gente vai tomar um cafezinho e no banheiro. E a gente vai ver se a gente encontra alguma coisa suspeita, né, filho? Você acha que o Face tá aqui dentro, Lucas? Eu acho que ele tá fazendo o número 2. Que isso! Manu, você acha que o Face tá aqui dentro? Você acha que o Face tá lá dentro? Acha que sim? Gente, eu também acho que sim. Vamos entrar, vou colocar minha máscara, né? E a gente vai descobrir se o Face realmente tá aqui dentro. Então vamos, filho. Até agora nada de suspeito, gente. Nada de suspeito. Aqui, a entrada é aqui, filho. Vem. Eu acho que é aqui a entrada. Tem um carro super estiloso ali, um carro amarelo. Olha, filho, que carro legal que tem aqui. Aqui, olha. Será que é o carro do Yellow? Será? Será? Fusca? Não, não é um Fusca, não. Eu nem sei que nome desse carro. Olha lá, filho, os passarinhos ali em cima. Que bonitinho, ó. Mas, pessoal, a gente não pode perder o nosso foco, que é encontrar o Face, filho. A gente precisa saber se ele tá seguindo a gente nessa viagem. Vamos lá, então? Uhum. Então eu vou colocar a máscara. Olha o Papai Noel. Tem presente aqui, Lucas. Será que esse presente é pra vocês? Acho que não, né? Vamos entrar. Olha, gente, é um presépio. Olha, filho. É Jesus. É Jesus. No dia que ele nasceu. Por isso que a gente comemora o Natal, né? Então, olha só. Vamos continuar procurando. Você veio no banheiro antes? Vamos no banheiro antes, gente. Agora eu vou desligar, né? Nós saímos do banheiro agora. E nós vamos procurar quem, Lucas? O Face. Eu tenho certeza que ele está por aqui. Então, ó. Eu vou procurar alguma coisa suspeita aqui. E se eu encontrar, eu falo com vocês. Filho, tem fruta, tá vendo? Tô. A gente pode escolher o que a gente pode comer, né? É, tem bebidas. O que você vai querer comer? Primeiro vou querer bebidas. Então vamos primeiro procurar o que a gente tá procurando. O Face. E aí depois a gente vê o que a gente vai comer, tá? Tá. Então tá bom. Vamos ver, gente. Gente, eu não achei nada de suspeito. Olha aqui, Manu. Brinca, Manu. Que legal. Agora volta. Agora volta. Gente, enquanto as crianças estão brincando aqui, eu tô procurando o Face e eu não vi nada. Nada, nada, nada. É bom ser criança. É bom ser criança. Então agora a gente vai procurar alguma coisa pra comer. E aí a gente senta lá pra ver, né? O que vai acontecer. Se realmente ele tá seguindo a gente ou se foi só uma impressão minha. Vamos lá. Filho. Olha aqui. Você vai querer o quê? Isso aqui de manhã, isso de manhã não pode. Depois eu quero. Ah, depois, né? Bom, pessoal. Nós já pedimos o nosso pão e agora é só esperar entregarem. E a gente vai sentar. Vamos sentar perto do parquinho? Sim. Vamos, então? Tem um parquinho aqui. Enquanto então uma mamãe toma café, as crianças brincam. Depois toma café, tá? Tá. Tem que tomar café primeiro. Mas mamãe... Olha lá o parquinho tá ali. Lucas. Olha ali o que eu tô vendo, filho. Olha ali, Lucas. Alguém todo de vermelho, filho. É o Face. É o Face. Eu não acredito, Lucas. É o Face. Vamos ver pela mágica. Vamos sentar aqui, ó. Vamos sentar aqui atrás. Vem cá. Vamos observar. Gente, eu não acredito. Eu tô vendo alguém aqui todo de vermelho. Eu tô achando que é o Face, pessoal. Olha lá, filho. É ele mesmo. Você não tá achando que é ele? Eu tô. Eu também tô achando. Olha lá, gente. Pessoal, nós vamos ficar sentados aqui observando. E assim que ele levantar, a gente vai seguir. Então, ó. Fica aí pra gente descobrir se vai ser o Face ou se não é o Face. Gente, o meu cafezinho chegou. O meu pãozinho chegou também. Eu pedi também leitinho pras crianças. As crianças estão no parquinho. E eu tô aqui de olho, gente. No suposto Face. Ele tá muito estranho. A todo momento ele fica tentando tapar o rosto, sabe? Eu não consegui ver o rosto dele ainda. Mas assim que eu conseguir, eu vou gravar pra vocês. E eu vou ficar de olho. Porque esse Face não vai estragar o nosso passeio, não. Pessoal, na hora que eu fui no banheiro, eu deixei as crianças lá no parquinho. Fui no banheiro rapidinho, né? Fiquei de olho, é claro. E aí, gente, eu vi o Face saindo. Realmente é ele, filho. Tá com a máscara dele. E aí, gente, eu fui pra fila. Fui pagar rapidinho o lanche pra ver se eu encontrava com ele, gente. E aqui, voltamos pro estacionamento. E a gente não tá vendo mais nada. Não tem Face nenhuma. A gente tá indo embora. A gente vai embora, pessoal. Lucas, olha aqui. Aquele carro vermelho que tava lá do outro lado. Tá aqui agora. Olha aqui, Lucas. O carro vermelho tá aqui, filho. Tá perto do nosso carro. E agora? Lucas, olha lá o Face, Lucas. O Face tá no nosso carro, Lucas. Olha lá. É ele mesmo, Lucas. O que que ele tá fazendo aqui? Vamos correr, filho. Vamos correr pra ver. Cadê ele, filho? Cadê? Mas ele não tava aqui agora. Gente, o Face tava aqui agora, Lucas. Vambora, filho. Vambora. Porque o Face tá seguindo a gente. E a gente precisa saber o que ele quer. Será que o Face vai pra São Paulo? Será que o Face também vai no Parque da Mônica? Gente, vamos lá então pra poder saber o que que vai acontecer. Filho, olha lá a bandeira do Brasil. Olha lá, filho. Que linda. E você mora no Brasil, né? Aham. Gente, acabamos de chegar aqui em São Paulo, capital. Aqui vai ser o quarto que nós vamos ficar. Mamãe vai dormir aqui. Mamãe vai dormir ali. Manu e Luquim aqui. Gente, aqui tem a nossa cozinha, que eu vou fazer comidinha gostosa. Tem a geladeira. E, pessoal, eu não consegui encontrar o Face. Era ele realmente... Que isso? Face? O que você está... Que roupa é essa, Face? Eu vim dispassado. Eu vim caracterizado pra vocês não me descobrirem. Bem, eu quero saber aonde que eu vou dormir aqui em São Paulo. Gente, Face, então você estava seguindo a gente realmente lá na cafeteria? Sim, eu estava o tempo todo. Desde que vocês saíram da casa de vocês, eu estava seguindo. E vocês não me convidaram para vir pra este lugar. Olha que lugar incrível. Gente, eu estou chocada. Gente, o Face estava seguindo a gente o tempo todo, desde quando a gente saiu de casa. E cadê o seu filho? Você deixou ele com quem? O filho está seguro? Ele está muito bem. E família Rocha, por que vocês não me convidaram para esta viagem? Olha só, Face, isso aqui é uma viagem em família e você, por acaso, faz parte da nossa família? Eu estou achando que sim, né? Porque toda vez que a gente está gravando um vídeo, você aparece. Sai daí, menino. Olha só, eu não acho melhor você ir embora. Não, eu não vou embora. Eu tenho que bisbilhotar, eu tenho que ver o que tem aqui nesse apartamento. E por que vocês vieram para cá, família Rocha? Olha, Face, a Arlequina deu um presente para a Lucas, sabe por que? A Arlequina dá um presente para a Lucas, diferentemente de você, que não dá nada para ele, só quer fazer te trollar a gente. Não tem nada aí do seu interesse, Face. Você está com fome? Você está com fome? Tem uma pizza na geladeira. Aonde? Cadê? Cadê? Não tem nada. Te trolei, te trolei. Já veio aqui? Ai, gente, que Face chato. Aqui tem dois dois. Sai da minha cama, Face. Pode sair daqui. Lá na mala tem comida. É, lá fora tem comida. Vai lá para fora. Pode ir. Eu vou embora. Vai embora, é isso mesmo. Vai, tchau. Ai, gente, olha o que está fazendo, Lucas. Para com isso, você não vai fazer bagunça. Chega, Face. Chega, chega. Vamos embora. Abre a porta, Lucas. Abre a porta. Abre a porta, Lucas. Não, quero ir embora. Uma coisa daqui. Foi embora. Eu não acredito que o Face fez isso. Ele seguiu a gente até aqui, até São Paulo. Olha a bagunça, Lucas. Olha a bagunça que ele fez no nosso quarto. E agora, filho? Agora é só a gente comer o mosquito ali. Não, agora a gente trancar a porta. Está bem trancada. Ele não vai entrar. E agora vigiar para ele não estragar o nosso passeio. E você, pessoal, vocês acham que o Face vai estragar o nosso passeio? Deixa muito like nesse vídeo. Se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Até. Até. Agora eu vou trancar aqui para ele não pular a janela. Porque vocês sabem, ele tipo pular a janela. E aí 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 E aí